Bom dia, meu lindo e minhas lindas! Tudo bem com vocês? Gente, tô aqui deitada. Gente, pessoal, agora eu tenho acordado tarde, gente. Olha, quer dizer, eu levantei, olhei no relógio, era às oito horas, mais ou menos, né, gente? Aí, já foi chovendo, eu digo, só de uma coisa, voltar pra cama. Aí, voltei pra cama de novo, gente, levantei, era dez e quinze, pessoal, gente. Ah, gente, necessidade de acordar cedo, dá um pra quê? Ih, me poupe, já acordei muito cedo na vida, chega de acordar cedo agora. Agora eu tenho mais que ficar dormindo mesmo. Ah, gente, não tá muito embaralhado no meu cabelo, porque eu lavei a cabeça e voltei pra cama. Eu não sei, né, gente, é claro, né, já tinha almoço pronto, aí voltei pra cama aqui, tá um friozinho lá fora, tá chovendo, gente. Não sei se aí na cidade vocês estão chovendo, aqui tá chovendo. Então, pessoal, aproveitar, né, que tá chovendo hoje e ficar na cama dormindo, vendo alguma coisa, né, pregação, filme, né. Tem que aproveitar, pessoal. Chega! Ai, já de preguiça. É, mas tem que levantar, gente. Levantar pra fazer alguma coisa, que eu já fiquei, mas chega de ficar na cama também, né, gente. Ficar na cama só mais um pouco, só aí daqui a pouco eu vou levantar aí. Pra ver se eu faço alguma coisa. pode chegar também direto o dia inteiro na cama, né, gente. Então, pessoal, vou ver aí o que eu vou fazer aí. Eu posto pra vocês aí, tá, pessoal? Mostrar alguma coisa aí, não sei. O que eu fizer eu posto pra vocês. Então, gente, é isso. Aqui tá chovendo, mas muito não, um pouco chovendo, né. Aí não sei até quando, final de semana aí ficar chovendo, não sei. Final de semana não, né, gente. Hoje é início. Final de semana. Final de semana já foi, gente. Hoje é segunda-feira. Nossa. Amanhã é dia de ginástica, né, gente. Se tiver chovendo ou não, tem que ir. Então, vamos ver, né, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, pessoal. A cozinha tá organizada. O fogão tá limpo. Tá tudo organizado aí. Ó, tudo limpinho. Não tem nada fora do lugar. Aqui, tá roubado o banho. O banho tá organizado aí. Tá limpinho. Entendeu, né, pessoal? Então, pode descansar, né. A sala também tá assim. O gato já mostrei, né, aí. Como é que ele tá, né, gente. Dormindo, né, pessoal? Dorme, né, o dia inteiro. Vou aproveitar também e vou fazer o mesmo, né, gente. Ficar fazendo o quê? Acordado. Não, dormindo é pelo menos descansar, né, gente. Aqui. Aqui dentro tá a cadeirinha. Acho que vocês não viram, eu não postei no vídeo, não. Eu comprei essa cadeira aqui, ó. Bem legal, né, gente. Porque aqui eu ia colocar, gente, um outrozinho, sofazinho. Mas aí ia ficar a sala... Quer dizer, não é muito grande. A minha sala até aqui não é pequena, né, gente. É assim, ó. Ia colocar um sofá ali, sabe, no lugar da cadeira. Mas aí ia ficar com espaço, né. Eu preferia a cadeirinha. E fica o sofá aqui, né. Ah, gente, era pra mim tirar até essa manta daqui, sabe. Mas eu não tiro, não, por causa do gato. Porque ele gosta de ficar em cima. Então, tem que tá tirando o tiro. Eu prefiro tirar ela pra lavar, né, do que ficar no sofá puro, né. Senão eu tirava. E ele também arranha isso aqui, ó. Entendeu? Esse aqui, ó. Se ele ficar em cima, ele vai... Até a exume aí vai arranhar. Então, eu coloco essa manta por cima. Entendeu? Olá, pessoal. Minha linda e meus lindos. Tudo bem com vocês? Tudo bem comigo, gente? Fica aqui, gente. Paradinho, tá? Vocês têm mania de cair? Toda hora que eu ponho, vocês caem no chão. Eu, hein. Veja. Gente, eu vou fazer uma carne aqui, pessoal. Uma carne. Uma bandeja dessa carne aqui. Gente, é boa dessa. Essa carne assim, bandeja. É o que eu quero que vocês comprem lá, porque não gosto de nada, né, gente. Essa pelo menos tem gosto. Essa é gostosa, gente. Meu filho que compra, sabe? Ele pede aí, eles trazem em casa, sabe? Ela é muito boa, gente. É saborosa. Ela vem assim, gente, ó. Essa bandeja aqui, ó. Pelo menos, gente, ela tem sabor de carne. Ela tá um pouco congelada, sabe, pessoal? Ih, gente, não sei nem como é que ela vem. Ih, pedacinho, pessoal. Pensei que eu tinha que cortar. A outra que eu trouxe, uma vez, veio... Ela veio inteira, sabe? Ela veio assim, os pedaços inteiros, assim. Essa veio pedacinho. Não sabia, não. Até que fica mais fácil. Ih, gente, pera. Ih, começou o barulho. É só eu ligar a câmera aqui, gente, misericórdia. Ai, gente, eu não vou cortar vídeo, não. Ah, vai ficar assim. Ih, o barulho aí, gente. Misericórdia. Ai, não vou cortar não, tá, gente? Vai ficar esse barulho aí mesmo. Aqui, gente, como é que ela vem, tá vendo? É, ó, vem os pedacinhos, ó. Não sabia. A outra que ele trouxe, ela veio inteira, assim, os pedaços, entendeu? Essa não, essa veio assim, os pedacinhos, ó. Melhor, né, gente? Então, beleza, né, pessoal? Colocar aqui, ó. Tá congelado também, gente, ó. Tá vendo? Tá congelado. Então, pessoal, eu vou usar esse tempero aqui. Eu não sei se eu coloquei pra vocês. Acho que eu coloquei sim, né? Pra vocês verem que eu comprei esse tempero. Uma outra vez que eu coloquei o vídeo aí. Eu mostrei pra vocês, gente. É muito bom, cheiroso. Bem, tem bastante alho, sabe, gente? Temperar com isso aqui. Temperadinho, é mais prático, né? Olha o que que eu faço, gente. Deixa ela dourar. Mas eu vou dourar na cebola, tá, pessoal? Vou botar mais aqui, gente. E eu gosto tanto, eu gosto, eu uso muito tempero. Olha aí, pessoal, como é que fica, tá vendo? Ó, tempero todinho. Ó. Tudo em pedacinho. Ela já tá congelada, gente. Ó. Aí eu vou botar um pouquinho de sal, tá, gente? Porque... Não sei se ela vem com sal, né? Tá escrito ali. Acho que não vem com sal, não. Então, gente, eu vou botar ela pra dourar. Ela com cebola. Eu boto cebola pra dourar, sabe, gente? Coloco com cebola pra ficar bem douradinha. Quando ela estiver bem douradinha, aí eu coloco a carne. Vou mostrar pra vocês. Deixa ela pegar um gostinho, né, gente? Deixa ela pegar um gostinho aí, tá? Aí, pessoal, eu coloquei azeite aqui, ó. Um pouco de azeite. E agora eu vou colocar a cebola. Ó, gente, pra dourar a cebola, ó. Eita, tá pegando toda a bunda, pessoal. Eita, tá, não. Ó o cheirinho de cebola, gente. Nossa, muito bom. Vou botar mais um pouquinho de azeite aqui, gente, pra dar o gosto, o sabor. Ó. Dá bem o gosto. Aí eu deixo a cebola bem ficar dourada, gente, pra dar o sabor. A cebola dá o sabor, né, gente? Dá o gosto. Pra se ficar bem douradinha. Tô sentindo o cheiro aí? Tá sentindo o cheiro que eu sei, tá? Deixar vocês tudo com fome aí. Eu sei que vocês estão com fome. Eu sei que vocês querem comer carne. Tá bom. Ai, pessoal, não vai demorar muito, não. Vai sentir o cheiro aí, vocês vão ver só. Do jeito que as coisas estão, não dá. Não dá na carro. Ai, pessoal, a demora vai tá aí, ó. Até o cheiro vai tá aí na telinha. Ó, gente, tá ficando douradinha, gente. Olha, gente, olha que maravilhoso e gold. Ó, gente, bem dourado, quase bem dourado. Tá muito dourado não, mas vou dourar mais. E vocês não sabem não, tá, gente? Vocês têm mania de sair do vídeo antes do tempo. Eu, hein? Assiste o vídeo até o final, pessoal. Eu, hein? Eu assisto de vocês até o final, porque vocês assistem o meu até o final. Aí, vocês vão falar assim, eu sou obrigada a assistir. Ué, também não sou obrigada a assistir de vocês. Ah, não assiste o meu, eu quero assistir você. Vocês estão pensando que eu não sei, não? Quer assistir lá um minuto e pouco, dois minutinhos e pouco. Tá pensando que eu não sei, tá bom? Ó, gente, douradinho, ó, viu? Aí, ó, gente, quando tiver douradinho a cebola, o que vocês vão fazer? A carne já está temperada. Aí, vocês vão colocar aqui, gente, ó. Sente só o cheirinho, ó. É, pessoal, você vai dar um tapuz aí. Porque o final de manhã, quando eu chego aqui, é 11 e pouca, né, gente? Eu saio de lá, 11 horas, eu vejo onde for. Gente, dá um cheiro maravilhoso. Aí, eu vou deixar dourando aqui, gente. Vou virar pra cá, pra vocês... Eu vou descascar a batata aqui. Aqui, gente. Aí, gente, eu vou botar uma cenoura e uma tapuz. Porque, você sabe, né, gente? Eu sozinha, eu vou botar um monte de... Botar pra cá um pouquinho, assim, pra vocês... Pra vocês não caem o pescoço, senão vocês caem aí e já viu, né? Depois, vocês levam um tombo aí, eu vou botar aqui pra cima de mim e dizer que... Que vocês caíram no chão. Vocês estão indo pra cá e aqui no chão. Não, não chão. Gente, vou raspar a cenoura. Tem gente que não raspa, não, né, pessoal? Tem gente que coloca a cenoura e... Assim, descasca, assim, ó. É, não precisa paciência, não. Melhor raspar e mais rápido, né? Vamos que vamos, gente. Vamos lá raspar a cenoura. Ó, eu vou botar a cenoura só ainda as batatas, gente. Às vezes eu não gosto muito de batata, né? Prefiro a cenoura do que a batata, mas... Vou colocar a batatinha. Vou descascar aqui a cenoura. Gente, aqui tá chovendo, pessoal. Tá mó frio aí. Ah, eu já falei, né, gente? Aí, na hora do vídeo aí, né? Eu falei pra vocês ainda agora, né? Que eu tava deitada lá, que tava frio, que eu tenho que levantar, fazer alguma coisa. Vocês têm que... Então, tá. Então, gente, é isso. Mas é que tá frio demais. Quer dizer, frio também, também exagero, né? Não tá frio assim, não. Mais ou menos. Então, pessoal... Eu vou adiantar, né? Aproveitaria e ficar dormindo, né, gente? Aproveitaria e ficar deitada. Vou aqui adiantar a carne pra amanhã, que aí é preciso fazer amanhã, né, gente? Chega o clonar do almoço aqui quase, e já tá tudo pronto. Toda a chegada da minha... Da minha ginástica. Mesmo que tenha chovendo, que vou assim mesmo. Não quero nem saber, né, gente? Só porque chove, isso não é de açúcar, né? Ficar derretendo. Pessoa que é de açúcar, derrete, né? Eu não sou de açúcar. Aí, não vou derreter, né? Aí, gente, como é que descasca o rato. Gente, já viu que as pessoas descascam batata... Tá quase comendo a batata toda, assim, quando chegar a batata desse tamanho. Aí, quando descasca, a batata desse tamanzinho, assim. Gente, vamos descascar direito. Fica aí, pessoal. Vou botar só aqui no lixo, só rapidinho. Vou abaixar aqui, vou botar no lixo aqui. Nem não, tá, gente? Fazer igual... Igual nosso amigo lá. Não seja coração peludo. Ó, vou mexer aqui a carne. Vou botar aqui nessa vasilha aqui mesmo, né? Se tá limpa, só vou tirar a carne mesmo. Aí, vou botar aqui. As duas batatas. Vou cortar aqui, ó. Tá sendo outro pedacinho pequenininho. É, ela cozinha mais rápido. Eu não vou colocar na panela de pressão, não, gente. Pra... Ah, tô com paciência, não. Ah, vou botar aqui na panela de pressão enorme, né? Aí, bota... Na panela de pressão, não. Vou botar na panela comum mesmo, né? Aí, pessoal, não prendi o cabelo. E vão dizer assim, Nossa, tô fazendo comida com o cabelo santo. Ai, gente, mas não vai cair cabelo, não. Então, se cair, é eu que vou comer o cabelo. Brincadeira, gente. O cabelo tá caindo, não, tá? Tá bom. Minha mão tá limpíssima. Não tem um cabelo aqui na mão. Eu sei que pode cair na cabeça, mas não tá caindo, não, gente. Vai deixar. Vai cair nem o cabelo. Se cair o cabelo, eu vou mostrar pra vocês, tá? Um cabelo, não, um maço. Tem que rir, tem que rir pra não chorar, né, gente? É melhor rir do que chorar, né? Você não acha que é melhor rir? Vamos só rir. Melhor do que chorar. Ó, gente, então... Eu tô acabando de cortar aqui. Não sai daí, não, tá, gente? Por favor, não seja jaguara. Fazer igual nosso amigo lá. Porque ele fala assim. Nosso amigo aí. Ele é topzero. Gosto muito dele. Ó. Gente, tinha uma pessoa que ia falar aqui. Esqueci. Eu até esqueci o nome. É... Ai, gente. Esqueci o nome dele. Eu se inscrevo no canal dele. Eu só sei que o nome dele é Bené. É uma... Gente, ele é uma pessoa... Não sabe? Sensacional. Pessoa ótima. Pessoa boa. Pessoa assim... Não conheço pessoalmente, né? Mas... Ele tá sempre nos seus trabalhos, sabe? É muito bom. É... Esqueci o nome do canal dele. Só sei que é Bené. É... Ai, eu vou lembrar, gente. Eu vou lembrar. Peraí que eu vou lembrar. Ai, não. Deixa eu lembrar aqui, gente. É... Ai, é ruim quando a gente quer lembrar as coisas. Eu não lembro. A idade, né, gente? Chega aí e esquece de tudo. Gente, como é que é o nome dele? O nome eu sei que é Bené, mas o nome do canal dele... Ai, gente. Coisa chata. Deixa eu não lembrar. Ai, como é que é o nome? Gente, esqueço. Eu sei que o vídeo dele, gente, é... 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 Ele filmou... É as pessoas cantando, né? Esqueci o nome do lugar também. Esqueci o que... Esse é o que eu sei que ele... Ai, meu Deus. Que o meu nome dele. Dele não. Do canal dele. Ai, que coisa chata. Se eu lembrar... Ó, gente. Depois eu vou lembrar e vou botar escrito embaixo. Tá bom? Vou lembrar sim. Aí eu vou botar embaixo aqui escrito. Ó, gente. Ele é muito legal. Ele já... Não tem muito tempo, não. Sabe? No meu trabalho, não. Mas ele tem pouco tempo. Mas ele, sabe? Tá sempre lá nos trabalhinhos. As pessoas que cantam, sabe? Gente, gente bonita aquelas pessoas lá. Dele lá. Gente, nossa. Muito show. Estão as peles lindas. Passam as peles lindas. Assim, as brilhosas. Gente, muito... Sabe? São muito lindos. Nossa. Só esqueci o nome. Mas eu vou colocar embaixo. Pode deixar, gente. Esqueci agora. Mas eu vou lembrar. Vou colocar embaixo aí pra vocês verem. Depois vocês vão no trabalhinho dele. Ele é sensacional mesmo. Ele é top. Top, top. Top dos tops. Ai, é ruim quando a gente quer lembrar as coisas e não consegue, né? Mas eu vou lembrar. Se eu vou concentrar, eu me lembro. Ai, ai. Mas eu vou botar aí, gente. Pode deixar. Aí depois vocês vão lá visitar aí. E também queria dar um abraço aqui pra minha amiga Neia Mendes. Ela tá sumida, Neia. Beijão, minha amiga. Eu fui no trabalho dela agora, essa semana. Ela não sei o que é que eu ouvi. Ela não tá postando. Não sei. Ela... Top também. Eu também quase não tenho... Eu parei um tempo, né, gente? De visitar as pessoas um tempo. Eu dei um tempo, sabe? Eu tava um pouco... Ah, eu tava desanimada, gente. Sério mesmo. Quer dizer, eu não tô tão animada assim, não. Mas tô gravando que dá pra gravar. É um meio de distrair também, sabe? Assim. É mais um hobby mesmo. Porque se eu for depender disso aqui, a gente tá... É frito. É mais assim, uma distração mesmo, entendeu? Conversar com vocês aqui. Que eu sei que vocês estão aí. Não muita gente, mas um pouco que tem. Mas é, né? É top. Tá desde o início do canal aí. Muitos aí estão desde o início pra começar o canal. Então, beijo no carão de vocês aí. A Cássia. Ai, eu esqueço, gente. Vários nomes que eu tô pra me lembrar os nomes das pessoas. É Gleide, Gleide Santos. Beijão também pra você. Tem várias pessoas aqui, gente. Nosso amigo Jacaré. Eu tô lembrando aqui, eu vou falando, tá, pessoal? Carol, uma baiana no Rio. Vai visitar nossa amiguinha também. Olha, gente, que ela é topzera. Ela já veio aqui em casa. Vocês viram, né? E do vídeo aí, né? Eu também vou na casa dela, tá, pessoal? Vou gravar tudo lá pra vocês. Vou gravar tudo pra vocês. Ela é... Falo tanto com ela. Ela é do show. Muito show bem. Vinícius também, pescador. Ai, gente, pessoal, agora não sei quais. Eu só comecei a gravar. Ó, tava sem gravar ainda agora. Tava lá parada lá dentro. Ninguém manda mensagem. Ai, na hora que você tá gravando, aí eles mandam mensagem. Ai, pessoal, eu cortei tudo assim, ó. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Quando tiver pouquinho prontos, esse vídeo vai ficar muito grande, né? Grande, pequena, não assiste, mas sempre grande, né, gente? Mas eu não tô ligando muito pra isso, não, entendeu? Quem que for meu amigo mesmo vai assistir. Quem não for é quem não vai assistir porque não é amigo, né? Então é isso. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Aí, pessoal, como é que ficou a carninha salpadinha com batata e cenoura? Gente, quiser colocar um coentuzinho, uma cebolinha, não coloquei nada, não, gente. E nem tô afim de ir lá fora comprar. Tem que ir lá fora na chuva, não vou, não, gente. É assim mesmo. Vai ficar isso aí mesmo. E tá bom, e bom apetite. Mas ficou boa, gente, olha. Entendeu? Só não botei tomate, pessoal. Mas ficou gostosa. Eu provei e ficou muito boa. Tá amarelinho. Eu quero a cor, gente, do vídeo, pra ser que tá branca, tá, gente? Mas não tá, não, ó. Vou botar bem em cima, assim. Senão eu vou dizer assim, a carne tá branca, não tá, não. Ai, gente. Então, pessoal, o vídeo foi esse, pessoal, o vídeo de hoje. Beijo aí no coração de vocês. Dá uma claridade só, né, pessoal? Ó, ela é... Gente, ficou muito boa a carne aí, tá bom, gente? Faça aí na casa de vocês, tá bom? Beijo no coração. Obrigada a quem assistiu até o final, tá, gente? Não se esqueça de compartilhar, tá, gente? De comentar, tá bom, gente? Gente, curte aí, ó. Joinha aí, tá bom, gente? Comentem bastante. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!